Fala, alô Fredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, que maravilha esse trabalho que está sendo desenvolvido. Hoje, mais uma aula especial para você. Antes de a gente começar, dá um like aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e divulgar para todo mundo. Que biologia agora está tudo aqui no canal para você. E qualquer sete, qualquer segmento, vai fazer prova. Estuda aqui com a gente, divulga para todo mundo. E eu tenho certeza que você vai desenvolver um grande abraço. E roda essa pinheita. Vamos embora? Galera, hoje sobre citoplasma. Quero falar com vocês sobre as características desse cara. Olha lá, citoplasma corresponde ao fluido ou meio intracelular delimitado pela membrana plasmática e a membrana nuclear. Então, é importante saber disso aqui. Óbvio, membrana nuclear só na célula eucariote. Na procarionte não tem membrana nuclear. Então, tudo que estiver para dentro da membrana, citoplasma. Beleza? Ou toda a região para dentro da membrana, citoplasma. No caso da célula eucariote, entre a membrana celular e a membrana nuclear, citoplasma. Beleza? Esse cara aqui, o citoplasma, ele é dividido em duas regiões. E é isso que a gente vai trabalhar. Obviamente, eu vou pegar a partir da célula eucariote, que é mais complexo. Fechado? Mas, essa organização é para os dois. A gente pega aqui uma célula, por exemplo, eucariote. Está aqui a membrana nuclear, no núcleo. Foi? A gente vai dividir esse citoplasma em duas regiões. Uma aqui, ó. Mais externa. Eu vou representar aqui em azul, ó. E ela tem nome, assim como tudo na biologia tem nome. Ai, meu Deus do céu. Não aguento tanto nome. Sei. Pesado, né? Mas, olha lá. Essa porção mais externa, chamada de ectoplasma. Beleza? Também conhecido como citogel. Beleza? Enquanto que essa parte mais interna, que aí eu vou representar ela aqui, ó, com pontinhos vermelhinhos, e eu não enxergo nada. Acreditem. Aqui, ó. Ela é chamada de... Endo... Toasmo. Também conhecido como... Cito... Zol. Zol. Ah, citosol. Ó, citosol. Porque a gente vai trabalhar com ela, principalmente. Mas, algumas características desse cara. Primeiro, esse carinha aqui, ó. É mais externo. Ou mais periférico. Beleza? Outro. Ele é mais... Denso. E outro. Ele é mais... Fino. Ou mais delgado. Beleza? Uma camada mais espessa. Já aqui... Ah, tá. Denso. E apresenta aqui, ó. Menor. Mobi. Vou dar assim. Maior. Ou menor. Fluidez. Visto que ele é mais denso. Já o citosol. Esse cara aqui, ó. Ele é mais... Interno. Ele também é menos denso. Ele é mais grosso. Entenda grosso como largo. Mas eu vou botar abundante. Mais abundante. E também ele é mais... Fluido. Beleza? Qual é a principal responsabilidade desse cara? Visto que ele é mais denso. É mais externo. E esse cara tá responsável. Ele é responsável. Por duas coisas. A primeira. É ele quem dá a forma da célula. E ele também está relacionado com a proteção. Você deve lembrar que a hemácia, por exemplo, Ela é bem côncava. Essa forma da hemácia é garantida por causa do ectoplasma. A gente vai entender o porquê. Já, já. Já o endoplasma e também a proteção. Vai funcionar como se fosse a lataria do carro, né? As pancadas que o carro pode receber, obviamente. Não é toda pancada que muda a forma do carro. Ele absorve um pouco desse impacto por conta dessa forma dele aí. Beleza? Tranquilo. A mesma coisa aí. Agora, o endoplasma, a principal responsabilidade desse cara aqui, devido a essa fluidez, É justamente o transporte, o permitir, o fluxo de substância aqui, o transporte dela. E também, devido a ser um meio fluido, rico em água, reações químicas. Foi ou não? Então, importantíssimo saber dessa organizaçãozinha aí. Agora, se a gente for observar o que garante essa organização para esses caras, Se a gente for falar um pouquinho disso, A gente vai entrar numa estrutura importante para a gente, Chamada de citoesqueleto para mover o esqueleto. Foi o citoesqueleto. E quem é o citoesqueleto? Corresponde ao complexo sistema de diferentes proteínas responsáveis Pela manutenção De atividades Do citoplasma. Beleza? E é isso que a gente vai falar um pouquinho, Porque existem proteínas de formas diferentes, Com características diferentes, Com funções diferentes, Mas que são importantíssimas para essa manutenção. Vamos embora? A primeira proteína que a gente vai falar, Ou a primeira estrutura do citoesqueleto, É justamente esse carinha aqui, ó. Os microfilamentos. Beleza? Quem são os microfilamentos? São proteínas encontradas em todas as células. Todo mundo tem, todo mundo tem, todo mundo tem, esse carinha aqui. Eles apresentam aqui, ó. Apresentam Alta Contratividade. Então quer dizer que é uma proteína contrátil, beleza? E o principal responsável, ou o principal exemplo aqui, ó. A principal... É a... A actina. Beleza? Então, a actina, todo mundo conhece aí da fibra muscular. Mas olha aqui, ó. Todas as células possuem. A diferença que a gente observa isso aqui só no músculo, por quê? Ou pelo menos lembra no músculo, por quê? Porque ela é responsável pela contratibilidade, e o músculo é uma célula especializada na contração. Aí, obviamente, a quantidade de actina vai ser maior. Só que no músculo, bota um postiço, além da actina, a gente encontra a miosina. Então a miosina nada mais é do que uma outra proteína que aumenta a eficiência contrátil da actina. Deu para entender a parada? Tranquilo? Só que, além dessa movimentação, desse processo aqui, que ela está relacionada, esse carinha aqui, também vai promover aqui, ó. O OBS participa... diretamente dos movimentos citoplasmáticos, que a gente vai falar já, já, como o... esse carinha aqui, ó. Movimento... ameboide. que é, nada mais, nada menos, que a formação dos... formação... dos... e seu... dóbulos. Beleza, é isso? E seu dóbulos, foi? A gente vai ver esse mecanismo, já, já. Posso apagar? Então, microtúbulos, ação contrátil, importantíssimo pra gente. Posso apagar? Um, dois, três e... Ah não, falta o print. Vai. Print. Show. Lá vai, hein? Um, dois, três e... Vamos nessa aqui, ó. Outro. São os... microtúbulos. Esses carinhas aqui, ó. Correspondem a tubos muito finos, formados, principalmente, pela... Pela... Tubulina. Tubulina... É uma proteína. E aí, esse cara, se organiza mais ou menos assim, ó. A tubulina é uma proteína, e aí ele vai, ó, formando um tubinho. Se a gente conseguir enxergar isso aqui, tridimensionalmente, ó, várias bolinhas vão se acumulando aqui, formando ou desenvolvendo esse tubinho. E aí ele vai crescendo assim, ó. Essa estrutura aqui vai participar da formação de uma organela muito importante chamada de centriolos. Vai participar também da formação da fibra do fuso, que é uma função desse cara aqui, beleza? Que a gente vai ver isso na divisão celular. Esse centríolo, já aproveitando e falando desta organela, que forma a fibra do fuso e também forma hoje flagelos e cílios, beleza? A nível de célula e também a nível de microtubus, ele vai estar espalhado pelo citoplasma, né? Então, no citoplasma, forma uma trama de tubos semelhantes a trilhos de trem. Qual é a função do trilho do trem? Não é guiar o trem por um caminho? Então, esse cara aqui, ou esses trilhos, servem para realizar ou realiza o transporte de vesículas pelo citoplasma. Como assim, meu amigo? Você já deve ter visto um videozinho onde o carinha coloca assim, a bolinha aqui, né? Aqui em cima ele vai andando. Aquele mecanismozinho ali é de transporte. E aquilo ocorre mesmo, beleza? Aí, esse carinha aqui vai transportar as vesículas para todas as partes da célula. Pensa no neurônio. O neurônio tem o corpo celular de um lado e o botão cinato do outro. A produção ocorre aqui, mas a ação é aqui. Precisa deslocar esse cara todinho até o botão cinato. Quem faz isso? Nesses microtúbulos. Beleza? É isso? Tranquilo? E por fim, por fim, um outro carinha aqui, ó. importante, que são os filamentos intermediários. Filamentos intermediários. O que são os filamentos intermediários? O nome intermediário é porque o diâmetro, né? Do microtúbulo e do microfilamento tem um diâmetro. E esse cara é o intermediário. Tem um tamanho intermediário, um diâmetro intermediário. E esses carinhas aqui, ó, são formados por proteínas periféricas. Principalmente... Ninho, ó. Que todo mundo já ouviu falar. Principalmente... A... Esse carinha aqui, ó. Geratina. A principal função desse cara aqui, ó, é rico no tecido arterial. E esse cara é responsável por aumentar e manter a união entre células adjacentes. Beleza? Além disso, é ele quem dá a forma da célula. Fechado isso? Tranquilo. A forma que a célula vai ter lá, por exemplo, lá em massa. Beleza? Essa formazinha dela aí. Além de também a actina participar desse processo, por exemplo, quando a gente pensa nas microvilosidades. Ela se contrai, puxa a membrana e esse cara mantém. Ela dobradinha. Para formar as microvilosidades na parte apical da célula. Beleza? Tranquilo aí? Então, com o atalcito esqueleto, a gente apresenta dessa forma.